Se liga, dá uma olhada. É que eu tô com o meu rádio. Lá vai ele. Tá bem? Tô bem, tô bem. É que eu tô meio tímido, sabe? Primeira vez que eu saio assim no encontro, assim. Sério? Nossa. Fico mais... parece que tá tudo muito... Entendeu? Meu Deus do céu. O que é que eu tô bem? Tá maluco, merda. Deve tá uma delícia, velho. Nem a roupa cê tirou. Agora vai tu, vai tu, Tati. Toma aqui meu rádio no telefone. Tá, depois eu vou. É ela, irmão. É ela. Ela vai te acompanhar, velho.